Fala galera aqui do canal, Túnico Ribeiro e eu vou gravar um vídeo Eu tô jogando aqui com o meu amigo aqui, o Joaquim Joga GD, vocês podem ir, vocês podem convidar ele também Ele tá aqui, a gente vai jogar aqui uma partida em duplo com vocês E galera, eu vou dar uma vez aqui Se inscreve no canal, dê like e compartilhe E eu vou criar uma nova série de vida de gankster Vai sair amanhã E o meu amigo aqui tá falando toda hora E aí galera, dá like Agora a gente vai começar aqui a partida Beleza, ele tá pedindo pra eu ir de rosa aqui Então, vambora né Quem tá aqui gravando Eu, quer dizer, eu estou gravando E hoje eu fiz muita coisa Hoje eu postei, eu acho que esse vídeo não vai postar Esse vídeo não vai postar no dia que eu tô gravando Que é sexta, é sexta Não vai postar porque né Porque demorar pra postar né Aí vai ser difícil Mas beleza, eu tô já aqui jogando Meu nome não é mais El Rato Gente, eu tirei e coloquei Le Black Eu achei mais legal do que O outro El Rato Mas eu tenho uma conta que se chama El Rato É só escrever El Rato Normal, sem nada Sem mais nada El Rato Maiuco E a barrinha né Ah mano, eu tentei ali pegar Algumas reminhas ali ó Mas não deu não Ui, ui, ui Nossa, mas quase que meu amigo tá morrendo Agora a gente vai tentar É, eu perdi meus pontos tudo E vou nascer Pelo menos recuperando nossa vida Ih, ele ganhou mais troféu Mas eu acho que não Não sei se compensou Mas vou jogar Já é combate aqui A gente tá Ih, fodeu Nossa, eles estão com 12 E o Poco já me deu uma ali Que bicho Hum Não é em base não, mano Agora eu só sei que eu vou correr, mano Ih, já era Não tem como Ih, perdemos Não tinha como A gente vacilou ali É, mas a gente ganhou o troféu, né A gente vai começar aqui Outra partida com vocês E galera Tem alguns vídeos meus Que eu termino Sem dar o Sem dar o valor É porque Tipo Ai, que ódio, mano Eu tô tentando Eu tô tentando ficar sem colocar o dedo Aqui no microfone Eu jogo com o dedo Em cima do microfone Eu vou tentar Aqui, né Olha, a gente que encontrou uma rosa A gente vai tentar matar aquela menininha É o Pedro Esse é o Pedro Esse é o Pedro Tá morto Dá uma rodadinha aqui, né Ali, ó Caraca, mano Tô cercado Tamo cercado Meu amigo já correu ali É melhor ele correr É melhor ele correr mesmo Porque, né Ai, 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 ai Agora que eu vou perceber Que o bicho não tá atrás de mim, mano Que merda Ah, esse daqui não vai ter como Eu tô feliz 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 Ah, não, 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 não Nossa, nossa Olha a minha vida Olha a minha fucking vida Mano, eu sou quase morrendo Ah, mano Coloquei o dedo no áudio de novo Vai ficar tudo abafado Tentar jogar aqui Sem colocar o dedo no áudio Ah, essa daqui Não sei, caralho Esse Samuco tá abonado, mano Já é Não tem raio Samuco tá Nossa Um ponto só, mano Eu Ah, vamos jogar de novo, né Na outra partida A gente vai Eu vou pedir pra ele Trocar de personagem Aí Fica muito, mas melhor, né Ah, não tem raio Ah, não tem raio Ah, não tem raio Ah, não tem raio O que é isso? 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 O que é isso?